Bem-vindos a mais um vídeo, Samabike LODDN202, não podiam terem cortado o nome para tipo L200-2, ou seja, é a segunda geração, aqui com um quadro Easy Step, dobrável, com motor de 750W, circuito de 48V, 13Ah, supostamente faz entre 40 a 80km de autonomia, bom dia! Temos suspensão na roda da frente, temos aqui umas moldas debaixo do selim, o selim é um bocado risco, o suporte de trás é chicante, normalmente tem assim a estrutura um pouco mais estreita, neste caso não, pneus 20x4, temos aqui uns aros assim refletores, aros não, temos aqui uma faixa assim refletor nesta roda de aros, 28kg, ou seja, está entre o pesado e relativamente civilizado para vocês, se calhar se morarem tipo num prédio, primeiro andar sem um elevador, levarem esta bicicleta todos os dias para o vosso andar, tem várias coisas que vocês podem escolher, neste caso é assim um cinzento securo, que tem bons níveis de acabamento, boas soldaduras, até agora já fiz mais 25km por ela e não tenho motivos assim de queixa, a não ser, não utilizem este tipo de quadro para trilhos, o descanso ainda deixa ela com um bom ângulo de inclinação, mas é assim um pouco com o rasco e depois se apanham assim algum buraco, ouve-se assim ele assim a bater, tal e qual como a corrente, gosto dos paralamas de plástico, ou seja, ao contrário dos paralamas metálicos, as pedras aí a bater não fazem assim um burlho assim tão alto, temos luz na parte da frente, temos luz na parte de trás, e o aspecto dela, mesmo sendo uma bicicleta abaixo de novecentos euros, está bem a construir, tem bom aspecto, unboxing, perfeito. Mas antes, se tens ou estás a pensar em comprar um portátil, construir o teu próprio PC sem chave Windows com a City Key Sales, vocês conseguem poupar com uns bons euros nas chaves oficiais Windows, Office ou então jogos. E se usarem o código FV25 ainda tem um desconto extra de 30%. Tudo o processo é rápido para terem versões como Windows ou Spro, podem usar vários métodos de pagamento, como Paypal, para estarem protegidos, ou mesmo multibanco e em menos de 15 minutos já tinha Windows desbloqueado sem o banner irritante e a bombar nos jogos. City Key Sales aconselho que volte para o vídeo. Ok, mais uma caixa que não diz absolutamente nada em relação ao peso, mas o Filipe da edição é um expert em encontrar o peso destas coisas e mete aqui. Conseguiste? Fecha. Mais amará! Que falha! Epá, está tudo assim meio solto. Parece que está tudo bem. Esferovite, roda ali a amostra. A estrutura aqui atrás é grande, é grande, tem uma boa superfície. Uma boa estrutura sólida, epá, é maior do que as normais. E esta caixa tem... Saco com várias ferramentas, pedais metálicos. Peça para atravessar ali o cubo da roda da frente e prender a roda da frente. Manuais, deixa lá ver, senhora, boas ilustrações, boas imagens, para explicar como é que vocês montam e depois como é que mexem aqui no display. Bom manual. Carregador, 54.6V, 2Ah, ou seja, leva 6 a 8 horas para carregar esta bateria. Está bem. Estou a ver aqui uma porca assim solta. Uma porca solta! Paralamas de plástico. Gosto disso. É, e parece que está tudo bem. Ah, já sei de onde é que era aquela porca. Era desta peça que estava a proteger ali o garfo da frente. Mas o garfo parece estar tudo ok. Estas porcas aqui dos paralamas da frente já vêm com Loctite. Fiz. Gosto deste pormenor, esta manga, aqui para tornar este Cable Maners um pouco mais esteticamente agradável. E esta bicicleta vem com estes cartões NFC para depois vocês desbloquearem. Ok, pedais. Vejam este selinho. Grande a superfície. Não tenho bem a certeza se este aileron vai ser confortável ou não depois de acrescentar aqui vários quilómetros. O tecido parece ser decente. Temos aqui umas molas que vai ajudar depois a ser assim uma viagem ainda mais confortável porque não temos suspensão na roda traseira. Primeiras impressões com este quadro. Easy Step True. Parece ser uma bicicleta Fat Tire 20x4 bastante funcional. Está bem, está bem. E utilitária. Momento satisfatório. Está bem. Agora há aqui uma coisa que me estava a preocupar. Eu punha aqui o cartão, que é aqui a zona onde vocês metem o cartão. Clicava aqui no botão Power. Nada. A bicicleta não dava sinal absolutamente nenhum de vida. Eu, espera aí. Eu verifiquei se a bateria estava ligada aqui com a rotação das chaves. Vocês podem tirar esta bateria e vão ter que tirar, hein? Porque ela, de fábrica, vem com este botão vermelho. Desligado. Tem que ligar. Agora que está ligada, voltar a meter-la. Vou dar a chave. Eu estou a fator se vocês quiserem pôr dentro da bagageira de um carro. Desdobrar. E agora? Se tudo correr bem. Temos um código. Espera, temos um código. Mas pronto, agora já dá sinal. O código é 1212. Tadá! Mas o manual não diz que vocês têm que ligar a bateria assim na lateral. Tive que ir ver o vídeo de como é que eles montam da própria Sandbike. Está bem, está bem. Mais quilómetros! Ok, agora vamos ver como é que ela suporta no teste da estabilidade, dos rolamentos. Consigo, na mudança 7, pedalar para lá dos 30 km por hora. Até agora tem parecido uma bicicleta estável. Está um bocadinho vendo contra. 40! Hora! 45! 46! É, aguentou-se bem. Parece-me relativamente estável. Com estes pneus cardados, com esta velocidade, faz uma barrilheira do caraças. Mas pronto, aguentou-se bem. Samy Bike L-O-T-D-M 200 2ª geração. Super fácil de entrar com este quadro assim. Easy step through. O quadro não é muito rijo. Já tive aqui a esticar um bocadinho assim por ele. Portanto, a suspensão da frente e o quadro não inspiram trilhos. E o garfo da frente é daqueles que dá para bloquear ou não. Tá bom. Pronto. Tem esta característica único que conseguem ajustar aqui a pré-carga. Está bem, está bem, está bem. Mas este motor, ainda estou na mudança 7. Estou aqui numa parte com areia relativamente solta. Não, aqui ainda não está solta. Vou passar agora para a mudança 3. Agora vou para areia solta. Começo a pedalar meia volta. O motor começa logo a funcionar. É civilizado este motor, mas depois tem binário. E ao início, dispara-nos assim de uma maneira estúpida. Se eu não utilizar os pedais. Utilizar apenas o acelerador que vem desloqueado da caixa. É um nick que nada bruto. Mas tem força. E vejam o teste aí da força. Motor de 750W de pico. Assistência 5. Mudança 4. Vou usar apenas os pedais. Já está. É suave. É suave. Mas... Depois quando começamos a subir... Sente-se realmente esses 750W de pico. Tem força. Neste departamento porta-se muito bem. E agora, na parte mais inclinada. Utilizar o acelerador. Passa a verde. Uh! Virou a roda ao levantar. Sem problema. Venham os meninos de 90kg que esta bicicleta vai conseguir vencer qualquer desafio que lhe atirem. Entraspa. B-rolls agora. Vão a ouvir? A suspensão da frente... Não é das melhores. Mas pronto. Sempre temos suspensão na frente. Em relação ao conforto. É confortável. O selinho, embora tenha assim uma superfície grande. Não é dos mais confortáveis. É um pouco rijo. Temos molas na parte de baixo. É bem-vindo. Para partes assim com mais buracos. Mas pronto. Não é dos mais confortáveis. Mas também não é dos mais desconfortáveis. Como eu tive na M1 Pro. É relativamente ágil. Porque não pesa assim muito. Apenas 28kg. Devido a uma bateria relativamente também pequena. O guiador não é assim muito grande. Neste tipo de bicicletas. Por causa que depois o guiador precisa ser dobrado. Travões. Veja o teste da travagem primeiro. Ok. Travões mecânicos. 160mm. E... Na marca Wuxing. Isto vai correr bem. 30! Estou a tentar arranjar as palavras diplomáticas. Não bloqueei nenhuma das rodas. Porque eu acho que os travões não têm força quase para isso. Tive que exercer imensa força nestes travões tão mal afinados. Vou ter que apertá-los assim um bocadinho mais. Não são dos melhores travões mecânicos que eu já testei aqui no canal. Está bem. A baixa velocidade... Pronto. Ainda se safam. Mas vocês têm que exercer muita força, pá. O quadriné relativamente equilibrado para eu fazer isto. Se a câmara... Então câmara... Estás a apontar para o céu? F***-se. Cai-me o telemóvel agora. Comprem. Recebi ontem o iPhone 16 Pro. Comprem. Se não fosse a capa. Está aqui com o impacto principal. Chaval. O vosso like e a vossa subscrição. Estão sempre a partir equipamentos e o que era às vezes. Porque eu não tenho cuidado absolutamente nenhum. Mas pronto. O quadro é equilibrado o suficiente para estar a fazer isto. É. É. Tranquilo. Não é uma bicicleta silenciosa quando o motor começa a funcionar. Vocês ouvem que está a funcionar. Mas prefiro que seja um motor que faça barulho e tenha força. Do que ser um motor silencioso e não ter força. E este display que eu passo aí agora. Todas as suas características. Ok. Display. Botões. Guiadora. Mata dos medos. Gosto muito de vir para aqui. Não sei porque é que se chama mata dos medos. Mas vejam isto. Parece que houve aqui um altar. Espero que não seja algum sacrifício. Display. Mesmo com reflexo consegue-se ver. Luz direta a bater. Gosto deste display. Ou seja podem ligar ela. Utilizar aqui o botão power button. Mas tem sempre que marcar aqueles quatro dígitos. Que é um bocado chato. Por isso andem sempre com este cartão NFC. Conta quilómetros. Como vocês viram. Temos aqui a voltagem. Temos a percentagem SOC. De acordo com esta tabela. 48V. Neste circuito 48V. O 34% está um bocado errado. Ainda temos aqui os tracinhos. O estado da bateria. Se vocês clicarem aqui no botão I. Há aqui amperagem. Watts. À medida que vocês estão a andar. O tempo que têm ela ligada. Desde a última vez que ligaram. Odómetro. Já fiz quase 26km. E de acordo com o GPS. Está a marcar 24,5km. Quando dei início neste teste. Já tinha 2km no odómetro. Trap. Desde a última vez que ligaram. E a velocidade máxima que já atingiram. Neste caso. 47,3km naquela descida. Ligar as luzes. Muito simples. Vejam o brilho do ecrã. Tal. Baixa. Um bocadinho. Indica que está depois a luz da frente. E a luz se traz ligado. Neste teste. Tem metade a andar sempre na assistência 5. Está limitada a 25km por hora. Há formas de limitar. E ela supostamente chega a 40km por hora. Já vem com o acelerador desbloqueado. Uhuuu. Tem uma boa resposta. E se ficarem carregando o botão menos. Ela entra no modo. Pedoná-la. E assiste. Um bocadinho. É fixe. Ter esta característica. Quando vocês estão a andar tipo no metro. Ou assim num passeio. E depois são empurrados pela bicicleta. Ainda temos aqui a buzina. Alta. Vão ser ouvidos pelas pessoas e pelos carros. E pronto. Basicamente é isto. Estes punhos. Epá. Não são aqueles terríveis. Que o silicone ainda tem assim alguma aderência. Mas também não são dos melhores. Olha. Ainda temos muito escondido. Uma porta. USB-C para carregar o vosso telemóvel. Fixe. Nem a USB-A. USB-C. E os botões são bons pá. Tem um bom clique. O comprimento do guiador é mais ou menos a mesma coisa. De todas as outras bicicletas. Que conseguem dobrar. E depois precisam ter esse fator. Para ser portátil. Está bem. Ótimo display. Terminando a ciclística. É uma boa utilitária. Que vocês depois podem levar aqui uma quantidade de coisas na roda de trás. Confortável. QB. Bom binário. Boa capacidade de ajuste para qualquer tipo de tamanho. E bastante fácil e equilibrada de conduzir. Não arrisquem. Mas é com trilhos com esta bicicleta. Ainda está a fazer esta subida com alguma força. Mas não é a mesma coisa. 43.2. Ou seja, 41 km. Aqui no GPS está-me a registrar 42.6. Não faço a mínima ideia qual a cor deitar. Mas tendo em conta que a marca diz entre 40 a 80 km. Com esta bateria de 13 Ah. Acho que é um bom resultado. E mostra que estes controladores motores. Estão cada vez a ficar mais eficientes. Porque com estes pneus 20x4. Eu quando comecei a fazer os testes de autonomia. Existe algum atrito com estes pneus. Bastante atrito em relação a outros. Não tínhamos estes resultados. Especialmente com este tamanho de baterias. Está bem. Ou seja, a conclusão. Com o código promocional fica por menos de 850€. E dentro deste formato Easy Step True. Acho que é uma boa alternativa. Não é perfeita como vocês viram no vídeo. Mas tem aqui várias coisas a jogar por ela. Pronto. Este foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Like, subscribe, essa coisada toda. Ajuda-me imenso. Share, essa coisada toda. E vemos no próximo vídeo. Tchau.